Oi galera, hoje eu tô com um bichinho tão fofinho e outro cachorro, meu avô, muito legal, tem as cachorrinhas, vocês devem estar escutando o latido, né? Olha esse pequeno menino, fofinho, fala aí pra galera, oi pessoal, eu não sei se eu sou um menino, não um menino, mas em sério eu sou muito bonitinho, e gente, olha a Nela bem ali, a calda ali é a Nela, com meu avô, Nela, olha pra cá, ó, E gente, agora eu vou mostrar tudo aqui na casa do vovô pra vocês, hum, aqui tem o pula-pula, piscina, sauna, sei lá, tem cachorrinhos, ai ai, que cachorrinho, hum, olha que tal, que tá mais linda, um beijo pra vocês galera, e dá a chapa, eu vou desligar, Vou deixar a Nela, um beijo pra vocês, e tchau! Tchau! Hello galera, voltei! Não, não tem o que me soltar, vai lá não, a Nela vai me soltar, né? Então vamos lá, pra ouvir! Nossa, cadê o que pensa assim? Eu acho que eu vou tocar um pouco de piano Eu ngoari Olha! Olha! Eu tô com a prazeres piano. Eu vou fazer a prazeres de minha igreja. Oh, eu tô com a prazeres piano. Eu vou fazer a prazeres de minha igreja. Amém. Amém. Mexa, mexa, mexa com a peça. Mexa, mexa, mexa com a peça. Saca comigo. Amém. 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 Então, melhor fazer as coisas do bote de gara. Que quita, galera. Ai, ai. Minha princesinha, até a corte, não. Não, não. Olha que ela está dormindo, né? O pai dela não vai ficar com a corte de dormir. Olha ali, a caçorrinha fofa. Nala! Ai, vou comer alguma coisa. Ai, isso também preciso comer. Gente, sabe? O meu marido é o rei. Todo mundo sabe disso. Essa é a princesa, não. Não, não, não. Não, não. Então, papá. Um. Não há a beste. Não há a beste. Não há baixa.